E a Anvisa revelou que 25% dos alimentos de origem vegetal, gente, tem resíduos de agrotóxicos. A preocupação é com as consequências geradas ao nosso organismo por esse tipo de substância. Mas cuidados simples, tomados ali em casa mesmo, podem ser bastante eficazes para deixar os alimentos saudáveis para o nosso consumo. Ricos em vitaminas, fibras e minerais, os alimentos de origem vegetal, como frutas, verduras e legumes, são fontes saudáveis na hora de seguir uma alimentação nutritiva. Porém, muitos desses itens contêm substâncias agrotóxicas. Preocupa, mas o que a gente vai fazer? Tem que comer, né? Infelizmente é preciso usar seus agrotóxicos, porque senão não produz, né? Os alimentos não vingam, né? A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, revela que 25% dos alimentos vegetais têm resíduos de agrotóxicos. Foram estudadas 1.700 amostras coletadas em todo o Brasil. Segundo os especialistas, o consumo em excesso de certos tipos de agrotóxicos pode causar sérios prejuízos à saúde. Os agrotóxicos, eles são classificados em diversas categorias, né? Mas o mais usado é o glifosato. Então, existem relatos, né? Que o glifosato, ele pode se acumular no nosso organismo e trazer complicações metabólicas, hormonais, inclusive pode ser até indutor de tumores, como linfomas. E para quem não tem outra opção, criar o hábito de higienizar os alimentos assim que chegar em casa pode ser uma alternativa eficaz. O ideal é que quando nós chegamos da feira, do supermercado, a primeira atitude é lavar esses vegetais, essas verduras e folhas. Então, fazendo isso, você também já reduz o seu contato com esse tipo de resíduo que, porventura, fique nos vegetais. E depois você deixa de molho em água com bicarbonato, também reduz bastante esse resíduo de agrotóxico e também no vinagre de álcool, né? Então, mais ou menos, uma colher de sobremesa do bicarbonato num litro de água ou na água com uma colher de sopa de vinagre de álcool. Então, vamos lá.